Olá, gente, tudo bom? Olha eu aqui de novo, professor Ani, muito feliz da prova do BRB. E eu tenho certeza que você também está, não é verdade? Afinal de contas, tudo que caiu, nós falamos em sala de aula. Na verdade, na verdade, eu achei uma prova fácil demais. Aliás, muito, muito, muito fácil. Ninguém pode acalmar. Mas, pelo menos, quem tem aula comigo não vai reclamar de jeito nenhum, não é isso? Beleza, vamos lá ver as questões que caíram relacionadas com a realidade do Distrito Federal e RID. Na verdade, na verdade, não quero nada de RID, só de Distrito Federal. Então, vamos lá para as questões. Primeira questão. No que se refere aos aspectos físicos do Distrito Federal, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, gente, vamos lembrar que nós falamos de aspectos físicos, falamos de relevo, vegetação, clima, hidrografia, lembra disso? Pois é, caiu. Vamos lá. Letra A. No Distrito Federal, localiza-se o ponto de união, de união, entre duas grandes bacias hidrografas brasileiras. A bacia amazônica e a bacia do leste. Gente, olha só, a bacia amazônica está aqui. A bacia do leste, do Atlântico Leste, está aqui. Então, aqui não é ponto de união entre essas duas grandes bacias, certo? Ou seja, a questão está errada. E isso aqui que eu estou mostrando para vocês, essa imagem, é exatamente a mesma imagem do nosso slide, da nossa videoaula e das aulas que eu fiz no presencial no IMP Concurso. Afinal de contas, é o melhor curso preparatório para concurso do nosso país. E a galera que é acompanhada, olha o pessoal que está aqui no chat, está certo? Tudo lembra das nossas lives e nossas aulas, não é verdade? Vamos lá, gente, continuando aqui. A letra B, então a letra A não é. Letra B, as precipitações pluviométricas do Distrito Federal, em geral, são bem distribuídas ao longo do ano, alcançando o maior índice no mês de julho. Gente, essa questão foi de graça, de graça não. Faltou pouco pagar para você acertar. Afinal de contas, eu te pergunto, em julho choveu? Tá? Se as nossas maiores precipitações são iguais de julho, lascou, tá certo? A gente pode se preparar para concorrer com o deserto Atacama, a verdade é essa, tá? E vamos lembrar que eu passei nas aulas para vocês, no nosso slide aqui, eu coloquei um slide assim de clima, e coloquei clima tropical semiúmido, de duas estações, uma quente, chuvosa, está seca e fria. A quente, chuvosa vai normalmente de setembro, outubro até abril, maio, e a seca e fria que nós estamos, essa de estalar os bens aqui, está de rachar tudo, vai de abril, maio a setembro, outubro, lembra disso? E ainda falei em sala de aula, eles vão colocar que é semiárido, eu falei semiárido, não, semiárido é sertão nordestino que de lá sai o regional do verão, você lembra disso? Beleza, vamos lá, letra C. Durante o período de inverno, no Distrito Federal, verifique se há maior concentração de chuvas, que garante o suplemento de água no período de estiagem. Gente, é errado, período de inverno, agora é quando menos tem chuva, é o inverno seco e frio, no caso aqui. Vamos lá, questão D. Quanto ao clima do Distrito Federal, a latitude elevada. Latitude, gente, é mais distante da linha do Equador, não é isso? Já estamos aqui em 10,15, então já não está elevado assim. Compensa a baixa atitude. Errado de novo. Olha aqui esse slide, é o slide da nossa videoaula, nossa aula presencial. Altitude, mais ou menos 1.100 metros de altitude acima do nível do mar. Ainda coloquei nas aulas o ponto mais alto de Brasília, o ponto mais alto do Distrito Federal. Não é. Então, bora a letra E. A letra E traz assim. A disfeção de água do Distrito Federal é muito acentuada. Ou seja, demanda água para o Brasil inteiro é muito rápido. E muito acentuada. Dada a composição dos solos, ou seja, se o nosso solo, gente, fosse argiloso, ele seguraria a água. Mas ele não é argiloso, então ele não segura. Então vai mandar embora. A formação de cangas. Cangas é um termo muito técnico para laterita, solo mais cheio de ferrugem, de minerais ferroginosos, entendeu? É isso. E relevo planáutico. Verdadeiro essa questão aqui na prova do BRB. Próxima questão. Traz assim, ó. Essa aqui também ninguém erra. Já está um mapazinho do lado que eu passei em sala de aula para vocês. A marca de Braslândia ainda é a vida pacata. O asfalto tomou conta das ruas, o comércio expandiu, os setores residenciais também. Só que basta uma circulada pelas quadras para respirar tranquilidade. A região administrativa de Braslândia ficou regionalmente conhecida. Vamos lá, gente. Pelo respectivo polo industrial de roupas, não. Letra C. Por ser a maior região produtora de pecuária leiteira do Distrito Federal, errado. Letra D. Por concentrar toda a produção de soja da região do entorno. Gente, errou aí 300 dias seguidos. E. Por concentrar atividade de alta tecnologia, potecnológico. Não, vida pacata. Vamos lá, gente. Letra B. Por ser a maior produtora de morango do Distrito Federal. Eu ainda dava em sala de aula o seguinte exemplo. Gente, é uma maior produtividade por metro quadrado. Assim, no Brasil, produz uma média de uma caixinha por metro quadrado. Em Braslândia, possui o quê, gente? Produz 10. E vou dizer mais, tá? Reconhecida hoje, não é só regionalmente, não. Tá certo? Eu que vou muito a Santa Catarina, lá na Serra do Morango, lá na chamada... Município do Morango, Rancho Queimado, Itacoaras. Nosso morango já tá vendendo lá. Tá certo? Então, essa aqui, letra B. Morango. Moranguinho aí pra você. Tá com leite condensado. E essa questão aqui, eu sempre brincava em sala de aula, né, gente? Vamos lá. O Distrito Federal registrou de 2000 a 2010 uma das menores taxas de fecundidade do país. Tá? A principal... E aí, vamos lembrar, a galera aí, nas nossas aulas presenciais, ainda fazia média com as meninas na sala de aula. Você quer ter quantos filhos? Você quer ter quantos filhos? E mostrava o tão baixo que era. Olha como é que a gente brincava. Tá? A principal queda está entre as mulheres de 15 a 24 anos de idade. As brasilienses passaram a dar à luz mais velhas. Tá? Com base no expulso, a sinal alternativa correspondente ao fator que justifica a baixa taxa de fecundidade no Distrito Federal. Vamos lá. E aqui, gente, é o slide que eu passava. Então, eu colocava o quê? Mercado de trabalho. Colocava mulher no mercado de trabalho. Olha aqui. Vamos lá. O baixo nível de instituição das mulheres quanto comparado com os homens. É errado. No Brasil, a mulherada estuda mais que os homens e no DF, a mulherada estuda muito mais que os homens. Ainda falava mais, que aqui a mulherada ganha mais. As meninas são ricas. Não é dessa brincadeira? As meninas são ricas. E por isso que as meninas têm que pagar a conta. Letra B. A priorização da vida doméstica para as mulheres mais jovens. Gente, hoje, cada vez mais, as mulheres estão saindo fazendo o quê? Saindo dessa vida doméstica. Inclusive, colocando nós, homens. Eu tenho que voltar pra casa já já, que ainda tem que fazer o quê? Gente, colocar a roupa na máquina. Vamos lá. Letra B, então, está errada. Letra C. O aumento gradual da preferência para o parto natural é errado de novo. Inclusive, em São Paulo, agora, só tem uma de lei lá, pra a mulherada optar pelo parto cesáreo. Isso não tem nada a ver com fazer o quê? Com reduzir a taxa de faculdade. Letra D. A maior participação da mulher no mercado de trabalho. Essa aqui está verdadeira. Tá certo? Essa aqui é a mulher que está cada vez mais no mercado de trabalho e, assim, deixa para ter essa mãe cada vez mais tarde. E letra E. Adoção de políticas restritivas para o Estado. Errado. Vamos lembrar que o Estado brasileiro não pode proibir. O que tem que fazer é o quê, gente? É esclarecer as pessoas. Você quer ter filho? Você sabe o que se fazer. Se você não quer ter filho, então nós te oferecemos essas e essas condições. Beleza? Essas foram as questões de realidade estrutural e rede na prova do BRB. Eu tenho certeza que você acertou as três, não é verdade? Tá? Eu estou muito contente. Gente, e outra coisa, tá? Assumir. Seja bonzinho quando eu for lá negociar meu cheque especial. Eu tenho muito empréstimo lá, tá certo? No BRB Service. Por favor, me ajuda. Beleza? Sim? Gente, ó, grande abraço para vocês. Vou voltar correndo para a casa agora que ainda tem que colocar o quê? A roupa na máquina ainda, beleza? Afinal de contas, o serviço doméstico hoje é para nós, homens. Tchau, gente. Até a próxima.